Olá, meus amigos e minhas amigas, eu espero que tudo esteja bem com cada um de vocês e que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Eu não sei como está a sua vida e o seu coração agora, mas Deus sabe. Se você estiver vivendo uma boa situação, estiver agora se deliciando das promessas de Deus que já se cumpriram em sua vida, embora outras ainda existam e também irão se cumprir, dê glória a Deus e continue fazendo tudo o que estiver ao seu alcance para que as coisas melhorem ainda mais. Porque quando Deus traz bênçãos para a nossa vida, elas são imensas e nós devemos aproveitá-las ao máximo, sabendo nós que a vida nessa terra é feita de altos e baixos, etapas, fases e há um tempo determinado para todas as coisas. Então, se chegou o seu tempo de colher os frutos, encha mesmo os cestos, encha também o seu celeiro e agradeça a Deus porque nada do que você tem, nada do que aconteceu, nada do que veio até você foi, talvez, por seu talento, inteligência, sabedoria, única e exclusivamente. Ouve a sua participação, ouve a confirmação de Deus sobre a obra das suas mãos. Mas nós que somos filhos de Deus, nós sabemos que tudo o que temos, que tudo o que conquistamos foi por permissão de Deus, foi por preparação de Deus e ali também teve a mão de Deus. Isso se chama gratidão. Saber que nada a gente conquista sozinho, nada a gente tem sozinho, nada a gente é sozinho. Tudo tem a participação de Deus. tudo tem o olhar de Deus. Tudo tem o ajudar de Deus, o socorro de Deus. Porque Ele sempre foi, é e será, na nossa vida, socorro bem presente. Providência que chega sempre na hora certa. E pra você? O momento ainda é de prova? É de aflição? É de choro? Não importa qual seja a sua situação, que tipo de luta ou prova você está enfrentando, também faça o melhor. Porque é pra nós, irmãos, pra todos, como falamos, há um tempo determinado para todas as coisas. Talvez você tenha chegado agora numa fase crítica da sua vida, onde muitas coisas negativas, muitos acontecimentos estão vindo pra te entristecer, pra tentar embargar a tua carreira, pra cercar os seus passos, impedir a sua caminhada. Mas se Deus ver que você está fazendo a sua parte, você pode ter certeza, Ele já está fazendo a Dele. E em breve tempo, Ele virá com uma grande libertação na sua vida. Em algumas fases, em alguns momentos de nossa existência, a gente vive numa terra chamada terra de sofrimento, e às vezes até terra do esquecimento. Tem lá, na história bíblica, um filho de Jônatas, muito amigo de Davi. Seu pai morreu, seu avô morreram na guerra. e ele foi, esse filho de Jônatas, neto de Saul, levado pra uma terra chamada terra do esquecimento. Eu acho que é Mephbozete, não me lembro bem a parte, não li a Bíblia pra trazer essa mensagem, está vindo agora. e ele ficou lá nessa terra por um tempo. Sofreu uma queda, teve os seus pés quebrados, tinha uma deficiência, levava uma vida difícil. Mas um dia, Davi perguntou para os servos da casa se tinha alguém ainda sobrado ali da descendência de Saul. E lembraram desse filho de Jônatas. E Davi mandou buscá-lo. Ele ficou até com medo porque de repente o interesse do rei pela minha pessoa, mas ele foi, foi bem recebido. Davi devolveu pra ele as terras que tinham que ser devolvidas e todos os dias ele almoçava e jantava na casa do rei. Foi muito honrado. Ele percebeu que Deus não se esqueceu dele. Então tem hora que a gente vai pra uma terra de esquecimento. Um parente se esquece da gente. Um amigo se esquece da gente. Parece que o mundo não mais se lembra da gente. E ali é sofrimento, é solidão, é prisão. A alma fica perturbada, triste, angustiada. Mas tem uma coisa, quando chega o tempo, Deus envia até nós um mensageiro do céu, nos chama e nos anuncia, é tempo de sair dessa terra, é tempo de terminar o seu sofrimento, é tempo de assentar-se à mesa do rei, de comer do bom, de beber do melhor, vestir outras roupas, calçar outros calçados, enfim, levar uma nova vida. É o que vai acontecer com você. Faça o que você puder, o melhor que você puder. O que está ao seu alcance, você fará. O que não estiver ao seu alcance, Deus fará por você. Ele vai restituir as forças da sua família, Ele vai reagrupar a sua família, Ele vai reestruturar a sua família, Ele vai te colocar no lugar de honra na face da terra, porque você merece. Não falamos aqui no começo da mensagem, também com as pessoas que agora estão ali, curtindo, aproveitando as bênçãos e o cumprimento da palavra, também sofreram, também padeceram, mas não desistiram. E um dia chegou o dia da vitória. Um dia chegou a hora de sair de um estado chamado humilhação e ser colocado em outro estado, o da exaltação. É isso que Deus vai fazer com você. Tenha paciência. Deus vai trabalhar na sua mente, na sua alma, no seu coração, na sua saúde, onde for preciso mexer e me mexerá. Só não desista dos seus sonhos, não profetize contra si próprio, nunca diga que você não merece, que você não consegue, que você não pode, você merece, você consegue, você pode, porque a sua vida é circundada pelo amor de Deus. Ela é cirandada pelo mal porque o mal te percebe, te persegue, inveja porque percebe que tem alguma bênção muito grande te esperando lá na frente. é então o amor de Deus está sobre você, está cercando a sua vida e ninguém vai te separar do amor de Deus. Então, se você não merecesse, Jesus Cristo não teria morrido por você, Deus não teria se lembrado de você, você não teria conhecido a graça de Deus. Se você conhece, se o Espírito Santo está no seu coração, é porque você merece. faz tempo sim que as coisas parecem não estar dando certo, mas darão. Está tudo certinho, Deus está escrevendo uma linda história na sua vida e as linhas no momento diante dos seus olhos estão tortas. Você não consegue ler nada, mas é para que o seu adversário também não leia. Quando chegar o tempo, você abre o livro, você mira os olhos numa página, e você vai ver ali que um lindo capítulo foi escrito na história da sua vida, deixando esse livro valorizado, incrementado, gostoso de se ler. Muitas vezes o inimigo vê uma capa e pensa que a história ali é diferente. Nem capa ultimamente você está tendo. e o inimigo pensa que você já é um personagem vencido, uma personagem vencida. Mas um dia para a confusão dele, para a exaltação sua, ele fecha a história como falamos e ele vai ver que de longe agora a capa é linda, mas uma capa que só você pode abri-la e só você pode saber o que está dentro do livro. Deus vai esconder coisas suas do teu adversário por uma fase da sua vida, de pessoas que te invejam e te cobiçam. Lá na frente, depois que tiver sido dado um tempo, aí todos vão ver as bênçãos que caíram sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque aí você já vai estar estruturado, estruturada e por mais que lutem, por mais que tentem te balançar, não vão te derrubar, não vão estragar a sua história. Essa história que é a sua está sendo escrita pelo Desto Escritor e por Deus. Deus e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estão escrevendo a sua história. O Espírito Santo é o roteirista dela. Ele vai guiando todas as coisas. e Ele vai te guiando na face da terra. Para encerrar, repetindo, faça tudo o que estiver ao seu alcance. O resto, deixa para Deus, deixa com Deus. Ele está no comando. Ele pode fazer tudo na sua vida e Ele fará. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus te abençoe grandemente. e Ir, ele vai. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Amém. Amém.